Aski! Colocou pra cá também? Atlas! Prepara aquele, DG. Ele sanguinário, é. Atlas começa. Baski responde. E quem quer batalha boa, grita. Seu gol! Coloca a mão pra cima, todo mundo, mano. Todo mundo, todo mundo. Aê, Leona, boa noite. Boa noite. Satisfação. Aê, tô vendo uma galera com a mão abaixada. Levanta a mão aí, mano. Solta o beat, DG. Olha a pedra. Aê, esse beat tem uma virada meio long. Tem tempo mais do que suficiente pra praça inteira. Põe a mão pra cima. A galera do fundão, levanta a mão aí. Levanta a mão aí. A galera das barracas aí, levanta a mão aí. Aê, Jesus, levanta a mão aí. Tá vendo? Até Jesus levantou a mão. Vocês vão levantar? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Vai arriscar? Aê. Solta a guitarrinha aí. Dança, gatinho. Dança. Vem, vem. Vão pra cima geral. Ó, 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 ó. Vão pra cima geral. Vão pra cima e vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem. 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 Eu saí do ringue pra ver se você consegue bater em alguém que esse não seja eu. Por quê? Com certeza, meu parça, você tá na guilhetina, eu faço regicídio, o reizinho se fudeu. Ele vai sair do ringue, cês ouviram isso daí? Tudo que você fala é usado contra ti. Então, Basque, sai do ringue, sai aí, porque é o ringue que eu saiba é lugar de MC. Nossa, assim que caminha. A melhor rima que ele manda, hoje aqui é minha. Eu já tirei o cara do ringue, meu camarada, hoje eu vou tirar o Gomes, é na versão rebaixada. Não, eu sou o Atas verdadeiro, eu não sou o Gomes, eu te bato, meu guerreiro. Gomes é uma cópia, eu sou um ar verdadeiro, ele é o terceiro Gomes, eu sou o Atas primeiro. Ele é o terceiro Gomes, você é o Atas primeiro, se cê fosse o on Gomes, cê rimava bem, meu parceiro. Eu expulsei ele do ringue, você é entre coma, uns eu expulso, outros faço beijar a lona. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão. O Gomes é um mano foda, ele rima bem e representa o seu estado E você no estado que cê mora, você só um cara envergonhado Porque você não rima o que ele rima e você também não viu o que ele viu Pra me poder expulsar ele do ringue, ele tava lá na BDA de trilho Sim, só que agora eu vou te quebrar E antes de não estar eu sei que um dia eu posso dar Opa, que papo de inveja ou do fudido Todo famoso dia já foi um desconhecido Todo famoso dia já foi um desconhecido E olha que engraçado, também aconteceu comigo Cê entendeu qual que é a fita meu parceiro? Mesmo assim não rima nada, quando eu tava na rua tava fazendo história Você na rua tá beijando a calçada Não tô não, por isso que você faz drama Se eu beijar a calçada vai ser calçada da fama Sabe o porquê que você tá fudido Na calçada da fama pra rua dos esquecidos? Ele quer calçada da fama, ele quer ser famoso Isso eu nunca quis, só manda os versos cabuloso Você já entendeu? Então já era meu amigo Você beija a calçada da fama e a calçada sagrada Ganhou três Santa Cruz seguido O E travou porque foi me dar uma carteirada Você ganhou porque você quer ou vai jogar na minha cara? Basque, sabe o que é foda de dizer Que cê desmerece quem quer fazer o mesmo que você Você quer fazer o mesmo que eu? Aí quando você fazer, você pode dar uma carteirada Eu carteiro mesmo porque eu ganhei Já esse cara que não ganhou nada Eu sou dos maiores campeões do Ana Rosa E também maior campeão da Norte Eu posso dar carteirada Quem pode, pode Quem não pode, se sacode Sim, Basque E é por isso que cê é fraco Sente a calma de um veterano Na força de um novato Ele vem carteirar Sabe que cê é meu fã Não desmerece, não, otário Cê não sabe o amanhã Jurados em três, dois, um Dois votos a um, certo? Basque passando para a próxima fase Aquele jeitão Muito barulho para o Otla Vamos que vamos, Ana Rosa Confundar um